Música Olá, começa mais um programa Café com o Presidente. Esse programa da TV Câmara divulga as ações da presidência do Legislativo Campineiro. E conosco o presidente Rafa Zimbaldi. Olá, bom dia Rafa, tudo bem? Bom dia Pamela, bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar com vocês novamente. Muito obrigada Rafa. E hoje, excepcionalmente, a gente está no Parque Dom Bosco, no bairro Vida Nova, que fica no Distrito do Ouro Verde, que é um lugar lindo, né Rafa? Com certeza, é um parque bastante importante aqui para toda a população do Distrito do Ouro Verde e também do Distrito do Campo Grande, né? Que é um novo parque, é um novo ambiente de lazer, onde a população pode se reunir aos finais de semana e também durante a semana. Bom, e hoje o programa é especial e a gente vai fazer um balanço de 2015 do trabalho da Câmara Municipal de Campinas. Rafa, como você avalia o trabalho dos vereadores esse ano? Bom, Pamela, eu acho que foi um ano bastante importante, de muito trabalho. Tivemos a oportunidade de aprovar importantes projetos para a cidade de Campinas. A Câmara de Campinas, a Câmara, o Poder Legislativo, é onde se debate todas as leis, todos os projetos propostos, tanto pelo prefeito quanto pelos vereadores. Então, foi importante, acho que foi um ano bastante produtivo. Vários projetos importantes foram votados, né Rafa? Por exemplo, a Lei do Pancadão, que várias outras câmaras utilizaram o mesmo projeto para serem votados em seus legislativos. teve também a reestruturação da ouvidoria da Câmara, a redução dos comissionados nos gabinetes dos vereadores. Então, vários projetos que tiveram destaque. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É, foi um ano bastante importante, Pamela, que nós tivemos, por exemplo, você disse da Lei do Pancadão. É um projeto bastante importante, onde nós conseguimos reduzir a perturbação ao sossego público. Hoje, a população pode fazer as suas reclamações através da Guarda Municipal, pedindo a atenção da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Tivemos também um projeto importante, que é a regularização de imóveis clandestinos de toda a cidade de Campinas. Um projeto muito importante foi a redução de número de funcionários comissionados na Câmara. Nós aumentamos o número de funcionários efetivos e diminuímos o número de funcionários comissionados, dando, assim, uma economia muito maior ao poder público. E com isso também, Rafa, trouxe mais transparência ao legislativo, né? Porque no site, agora, o que antes não tinham informações que ficavam no site oficial da Câmara Municipal, agora já estão sendo divulgados, né? Bem como, futuramente, o salário dos servidores. É isso mesmo? Exatamente. Nós aprovamos essa reestruturação da ouvidoria, né? E, junto, inclui todo o portal de transparência, onde a população terá acesso a todos os contratos, a todo o custo da Câmara Municipal. Ou seja, a população vai poder saber aonde está sendo investido o dinheiro dos seus impostos. E também, Pamela, nós aprovamos o projeto que é dando transparência, levando a informação à população de todos os salários dos servidores. Ou seja, a população poderá saber quanto ganha cada funcionário do poder legislativo. E você disse da ouvidoria também, que você tem acesso ao site da Câmara Municipal, todas as informações da ouvidoria. Primeiramente, qual é a função da ouvidoria da casa e agora ela está reestruturada, né? Exatamente. A ouvidoria, ela tem como função principal de receber as reclamações, elogios e, muitas vezes, o requerimento da população. Ou seja, a população poderá, através do e-mail, através do site, requerer informações sobre contratos, sobre funcionários. Ou seja, é importante que a população use essa ferramenta. E com esse projeto que nós aprovamos, a ouvidoria tem por obrigação dar um retorno à população em, no máximo, 20 dias. Outra novidade, Rafa, é um PL da mesa diretora que, garantindo ampla defesa aos ex-prefeitos de Campinas que tiveram suas contas analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado. E como que foi esse ano? Foi um projeto importante, Pamela, porque, por várias décadas, os projetos referentes às contas dos ex-prefeitos ficavam engavetados. Então, nós aprovamos isso, garantindo o amplo direito de defesa, até para que nós, para nós não termos problemas judicial, porque vários prefeitos ganharam na justiça esse direito de amplo direito de defesa. Então, nós conseguimos aprovar esse projeto e já estamos desengavetando várias contas que estavam lá parados na Câmara Municipal. E, por enquanto, foi votada, foi analisada as contas da Isalene e do Hélio, por enquanto, né? As primeiras. Exatamente. É da ex-prefeita Isalene, que ela teve as suas contas rejeitadas e ela fez a sua defesa por escrito e também fez a sua defesa oral, através do seu procurador, do seu advogado, e os vereadores decidiram manter o parecer contrário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o Hélio, que ele não quis fazer a sua defesa oral, mas mesmo assim os vereadores entenderam que o parecer do Tribunal de Contas estava bem embasado e foi rejeitado as contas deles. Esse projeto é um projeto bastante importante, porque a população possa saber dos problemas que os ex-prefeitos tiveram em suas contas. Agora, para 2016, restam as contas dos outros ex-prefeitos, né? Como, por exemplo, do ex-prefeito Pedro Serafim, é isso? Isso. Agora, nós temos as contas, ainda a conta do ex-prefeito Hélio, também do ex-prefeito Demétero e do ex-prefeito Pedro Serafim, que também terão os mesmos direitos, né? Ou seja, a defesa por escrito eles já fizeram, as comissões estão analisando a defesa por escrito e também fazendo uma análise do Tribunal de Contas. E aí, depois, nós vamos votar e o ex-prefeito terá também a sua defesa oral. E esse é mais um motivo, Rafa, da Câmara ter recebido nota 7.9 pelo Ministério Público em relação à transparência. Você ficou muito contente com isso, né? Com certeza. Eu acho que é muito importante para a Câmara Municipal receber uma nota dessa pelo Ministério Público, uma avaliação feita pelo Ministério Público. Logicamente que o nosso objetivo é chegar à pontuação máxima, que é a nota de 10. E nós estamos aprovando projetos nesse sentido, para que possamos dar uma transparência ainda maior para a população. Que bom! E outra novidade, em fevereiro, como você bem sabe, a TV Câmara passou a ser exibida em canal aberto pelo 61.3 UHF, com 18 horas de programação. A partir disso, também foi firmada várias parcerias da TV Câmara com a PUC Campinas, para a divulgação dos projetos dos estudantes de jornalismo, com a FEAC, com o MIS e também com a Associação de Produtores do Cinema Regional. Também bem legal, né? Só para enriquecer mais a programação da TV Câmara. Com certeza, Pamela. A TV Legislativa é uma TV importante, que a população possa acompanhar o trabalho de todos os vereadores. Mas também, além disso, nós queremos levar entretenimento à população. Essas parcerias que nós fizemos com o Museu de Imagem e Som, com a PUC e também com os produtores de cinema, é levar esse entretenimento à população, para que a população tenha esse entretenimento, mas também conheça um pouquinho do trabalho de todos os vereadores da Câmara Municipal. Claro. Então, é aquela união, valorizando a população, o trabalho cultural aqui na cidade e ligando até o trabalho do Legislativo de Campinas, né? Bom, e a gente está aqui, né, como eu mesmo falei no começo do programa, a gente está no bairro Vida Nova, especificamente no Parque Dom Bosco, que graças a um projeto de lei do presidente Rafa Zimbaldi, o Ouro Verde pôde se tornar distrito. Vida nova para a população, né? Um bairro Vida Nova e uma novidade para a população e, claro, expectativa de vida bem melhor do que era antes, né? Pamela, foi um projeto importante também que marcou o ano de 2015, né? A aprovação do Distrito do Ouro Verde e do Distrito do Campo Grande. É que a população espera maior atenção do poder público, né? Seja ele municipal, estadual e federal. Então, nós aprovamos esse ano e agora nós já estamos em busca, junto com a população, de benefícios, né? Como a subprefeitura que já está sendo construída. Conseguimos aí a base do Corpo de Bombeiros, que já com o coronel que tivemos em reunião, estamos localizando o melhor lugar para ser instalada essa base. Estamos em contato com o Tribunal de Justiça para a instalação também dos cartórios aqui, tanto no Distrito do Ouro Verde quanto no Distrito do Campo Grande. São benefícios que nós precisávamos ter a criação desses distritos aprovados. Então, agora, com essa criação, agora nós, junto com a população, vamos em busca de todos esses benefícios. E esse parque aqui tão bonito, que é considerado a segunda lagoa do Taquarau pelo tamanho, já é o resultado dessa transformação dos distritos, né? Com certeza. Esse parque é um parque bastante importante, onde a população tem uma área de lazer aqui na região, mas o que nós queremos é mais, né? Eu, que sou nascido aqui no Distrito do Ouro Verde, e também participei muito do Distrito do Campo Grande, desde pequeno acompanhei meu pai, que foi administrador regional das duas regiões, tive a oportunidade de ver o crescimento dessas regiões. Você está em casa aqui? Com certeza. E essas regiões hoje, com mais de 500 mil habitantes, praticamente metade da população, precisam de uma atenção maior do poder público. Tá certo. Rafa, foi muito esclarecedor aqui o balanço que você fez com a gente de 2015, tanto da Câmara quanto as demais ações do Legislativo de Campinas. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e a sua expectativa, né, para 2016. Com certeza. Pamela, quero agradecer a todos vocês, agradecer a população, todos os telespectadores da TV Câmara. Foi uma alegria muito grande, um ano de bastante trabalho. Nós sabemos que esse ano foi um ano difícil, onde a crise política e a crise econômica assolaram o nosso país, mas quero desejar um bom ano, um 2016 de muita fé, esperança e trabalho, que nós possamos ter ainda um ano muito melhor. Muito obrigada, Rafa. Eu que agradeço. Em nome da equipe da TV Câmara Municipal de Campinas, nós queríamos agradecer toda a sua companhia durante todos os programas Café com o Presidente. Desejamos um ótimo 2016 e continue com a programação normal da TV Câmara Municipal de Campinas. Música 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 Música